Ha, 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 Júnior! Tô filmando! Esse dia esse cara quebrou a coroa da minha espingarda, rapaz, é uma caravina, sabe? Porque eu atirei no viado e ele foi lá, disse que meteu o coroa na cabeça do viado, deu no chão e quebrou a coroa, papo amarelo, põe os cartuchos embaixo, aí pegou a minha faca, sem o viado, jogou para a minha faca. Falei o que é? Trinta e seis. Pega para a quarenta e quatro. Aí ele, ele quebrou esse dia, perdeu a minha faca e perdeu a minha faca. Ah! Ó! Oi! O meu nome, eu não sei como que era o meu nome. Meio covalho e nojento. O zói dele é amarelo. Uma bicho é essa. Aquelas canas gordas para ser baulato. Assim, ó. Aquelas canas compridas? Me tira só canas compridas? Me tira só canas compridas? Me tira só canas compridas? Só canas compridas? Olha o Júnior. Lá vem o Pim. Olha. A folga dele. Ah, eu acho que eu também vou deitar nessa rede Vamos deitar na rede aqui Pra nós Que? Como vocês podem ver Eu vou Eu vou filmar o Jorge Aqui, ó Olha lá o peixe Eu falei pra ele, mas não é Ele falou que é piraputanga É piraputanga ou é um douradinho, tio? É piraputanga Porque aqui tá vermelho Eu vi Ah, não é não Eu falei pra ele, tá muito amarelo, não tá não? Não é não, isso é um douradinho E olha o tamanho da boca aqui É Esse é um douradinho Ó, um dourado, Matheus Ó, eu tava com o peixe Deixa mais alto Hã? Você, o que é o dourado? Você pegou um lá Dá essa boca pra mim Hã? Dá essa cara Ô, dá essa cara pra mim Olha lá a cara É raia, não é? Pera aí Isso aí é raia, não é? Peixe Peixe, parece raia, não parece? Aí A cara da raia A boca dela Vai Mais nós, mais nós Mais nós Aí Tchau, tchau 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 Tchau